Música Nessa linda terra onde nasci Tem verão melhor que o abair Pois nossas traias abafam o calor E nossas mulheres oferecem mais amor Nessa linda terra onde nasci Tem verão melhor que o abair Pois nossas traias abafam o calor E nossas mulheres oferecem mais amor Tem tua beleza morando aqui Pra que falar de abair Vamos cantar nossa morena tropical E as nossas praias de encanto sem igual E as nossas traias abafam o calor E as nossas traias abafam o calor Nessa linda terra onde nasci Tem verão melhor que o abair Pois nossas abafam o calor E as nossas abafam o calor E as nossas traias abafam o calor E as nossas traias de encanto sem igual E as nossas traias abafam o calor E as nossas traias abafam o calor Legenda Adriana Zanotto